Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. R.S.C. Ele produzi um veículo Gol com placas Mercosul. Ele trafegava pela rodovia estadual no sentido Farroupilha-Bento Gonçalves. Em determinado trecho da rodovia, o condutor do Gol perdeu o controle da direção e bateu de frente com o caminhão. Com a força do impacto, o Gol foi arremessado para fora da rodovia. A pancada foi tão forte que Felipe não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. O corpo da vítima foi levado ao IML. Já o condutor do caminhão não teve ferimentos. Trabalharam na ocorrência o Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncio SAMU, o Corpo de Bombeiros e o Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha. Felipe era morador de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.